No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo aqui no canal, fazer um tempinho que eu não trouxe um vídeo aqui E mano, infelizmente aí, hoje é uma notícia triste neste vídeo, isso mesmo galera Vou falar aí pra vocês quem que veio a falecer e vou estar lendo aí, falando sobre o assunto Então, vamos que vamos pra mais um vídeo aí que dessa vez nada muito feliz Então galera, é com muito pesar aí que a gente veio falar sobre o Cafu, né mano? O Cafu foi um grande jogador de futebol aí, pela excelência brasileira e o filho dele veio a falecer Eu vou estar falando o porquê, qual o motivo Então, como eu falei, foi bem inesperado porque o cara era novo Mas vamos então ler aí o que pode ter ocorrido aí com o filho do Cafu Então o filho do ex-jogador Cafu, Danilo Feliciano de Moraes, faleceu em decorrência de um infarto Isso mesmo galera, vou até aproximar aqui um pouquinho A câmera do celular, eita nóis, eita nóis, eita nóis, eita nóis Aqui eu acho que já tá legal Vou deixar aqui pra vocês, beleza Vamos dar uma lida então, deixa eu botar pra cá aqui, beleza Aqui tá bom Então o Danilo tinha 30 anos e havia sofrido um outro infarto lá em 2015 E também enquanto jogava futebol A época ficou alguns dias em observação no hospital e se recuperou bem A notícia deixou muitas pessoas em choque, já que o mais comum é encontrar casos de infarto Entre pessoas mais velhas Junto com AVC, os ataques cardíacos ainda são os problemas que mais matam antes dos 60 anos no país E segundo o Ministério da Saúde, dos 56.399 brasileiros Que morrem por causa de infarto agudo do miocárdio em 2017 Últimos dados disponíveis E 95,6% tinham mais de 40 anos Entre aqueles com menos de 40 na faixa entre 30 e 39 anos Que concentrou a maior parte dos casos, 1831 Ser jovem torna o infarto mais perigoso? Então um estudo na Universidade Harvard, dos Estados Unidos Apresentou este ano um encontro científico anual No Colégio Americano de Cardiologia Mostrou que o número de pessoas com menos de 40 anos Que sofreram infarto Cresceu num ritmo de 2% ao ano Durante os 10 anos de pesquisa E o trabalho ainda concluiu que mesmo para quem está na faixa dos 20 aos 30 O risco do ataque cardíaco ter um desdobramento ruim É o mesmo de quem possui mais do que 40 anos No entanto, a questão é controversa Entre os especialistas e muitos defendem O que o infarto pode sim ser um evento mais grave em jovens E a doença se dá pela interrupção da circulação de sangue Nos vasos de uma ou mais partes do coração Devido ao acúmulo de placas de gordura nas artérias Responsáveis por irrigar o órgão Então pessoas mais velhas tendem a contar com uma espécie de proteção natural Que os idosos ou quem já sofreu um ou mais infartos têm E trata-se da chamada circulação colateral Uma rede de vasos que se forma para compensar as veias Obstruída por placas de gordura A aterosclerose E assim garantir que o sangue sempre chegue ao coração Porém mais importante do que a idade O que tende a determinar a gravidade de um infarto Ou se ele será fatal É a agilidade dos primeiros socorros E o tempo para o restabelecimento do fluxo de sangue ao coração E a primeira hora é vital para minimizar sequelas E a recuperação de jovens Pelo menos isso Tende ser melhor Na resposta ao tratamento O condicionamento geral do paciente Conta mais do que a idade Aí sim possuir menos de 40 anos pode ser uma vantagem Já que o jovem tende a ter os demais órgãos Como pulmão e rins Funcionando bem E menos problemas de saúde Como os do envelhecimento Então galera como falamos aí Tomem cuidado né galera Tomem cuidado Vão ao médico Façam os exames aí que tem que fazer Para saber se vocês não tem nenhum problema Como aí aconteceu com o caso do filho do Cafu Cara muito infeliz esse ocorrido Já tinha ocorrido em 2015 Ele teve um ataque cardíaco E agora acabou ocorrendo um outro Que ele não conseguiu aí Ficar vivo né Conseguiu aguentar Mas manos Espero que isso aí Fique de alerta também Para todos Muita gente aí gosta de jogar um futebol Tem 30, 40 anos aí Mas não sabe se pode Sabe naquela frequência Naquela Que tem gente que joga aí Três, quatro vezes ao dia Ao dia não né Ao dia também é demais É uma semana Pela semana Então Tomem cuidado aí galera E já Deixa o like aí Compartilha esse vídeo aí Para todas as pessoas aí Que vocês acham que Deveria saber Dessas informações Se inscreve no canal Para não perder Nenhuma Notícia Curiosidade Polêmica E etc Aqui no mundo No mundo não só do futebol né Cara Faz o mundo Todo né Qualquer coisa que sair interessante Eu vou estar postando aqui Beleza Então é isso aí Forte abraço Falou Fui